O líder dos Superdragões deverá ser ouvido amanhã pelo juiz de instrução criminal. Ao que lhe indica, o casal Madureira lucrava com a venda de bilhetes para os jogos do Futebol Clube do Porto. André Vilas Boas já testemunhou no processo e é uma das 12 testemunhas do Ministério Público no caso contra Fernando Madureira, a mulher, Sandra Madureira, e outros 10 elementos da claque dos Superdragões. Vila Vilas Boas, candidato à presidência do clube, é um dos alegados alvos da claque porque propõe várias medidas que, a ser implementadas, vão esvaziar de poder e empobrecer os Superdragões. Madelas passa pela venda de bilhetes para os jogos do Futebol Clube do Porto. O candidato quer reduzir o número de ingressos a que a claque tem direito e cuja venda é uma das suas fontes de financiamento. Foram, aliás, trazidas ao processo as transcrições de mensagens entre os detidos, depois da apreensão dos telemóveis e que revelam um negócio paralelo de venda ou revenda de bilhetes oferecidos. O atual presidente Pinto da Costa quer fortalecer o direito do clube financiar grupos organizados de adeptos. Vilas Boas, não. E é também contra outro polémico estatuto que iria permitir a familiares de dirigentes do clube fazer negócios privados diretamente com o clube. A investigação acredita que foram esses os motivos que levaram aos desacatos da Assembleia Geral, com agressões e ameaças aos sócios, com a mesma posição de André Vilas Boas e, por isso, contrária aos interesses dos Superdragões. O plano, alegadamente traçado por Fernando Madureira com o vice-presidente do clube, Adelino Caldeira, passava por criar um ambiente de violência e intimidação. No terreno, elementos dos Superdragões insultavam e agrediam alguns sócios. Sandra Madureira, vice-presidente da CLAC, teria outra missão, identificar quem estava a filmar os acontecimentos para evitar que viessem a público as imagens dos confrontos. Por temerem mais episódios de violência até às eleições, em abril, as autoridades avançaram para as detenções. Entre as 12 testemunhas do processo, há pelo menos seis sócios do clube que foram à Assembleia Geral e que dizem ter sido agredidos, incluindo mulheres e idosos. Mas o Ministério Público tenta identificar mais vítimas. No entanto, uma das preocupações da procuradora titular do caso é precisamente a coação que pode existir sobre as testemunhas. Segundo o observador, nos autos, a procuradora diz ainda que há violência gratuita e um sentimento de impunidade entre os detidos. Quer por isso, não pesada nas medidas de coação, os crimes imputados aos 12 detidos são considerados pelo Diabo do Porto como sendo criminalidade violenta, atentam contra a integridade física e a liberdade pessoal, podendo ser puníveis com pena de prisão igual ou superior a cinco anos, logo pode ser aplicada a prisão preventiva. O perigo de continuidade da atividade criminosa e de perturbação do inquérito existem e justificam as medidas de coação mais gravosas do que apenas o termo de identidade e residência. Dos 12 detidos, sete mostraram-se disponíveis para prestar declarações. Fernando Madureira é um deles, já a mulher Sandra optou pelo silêncio.